Foi muito forte o que eu vi lá, não só do ato em si do Dalai Lama, mas também da repercussão posterior, me fez pensar. A primeira coisa, foi um ato obsceno, um ato horroroso, uma coisa doentia, não tenho o que falar. Isso faz o budismo, não, aqui não é, é simplesmente um líder religioso, lembra que eu sempre falei, eu não confio, tenho os dois pés atrás com líder religioso, os dois pés, não confio, está senil, está velho, caiu os filtros e ele soltou o que ele tem dentro dele, ele tem só isso, aí estava dentro dele, estava dentro dele. E apareceu essa coisa horrorosa, apareceu essa coisa horrorosa, o que aconteceu? Aproveitaram a oportunidade para atacar, e é isso que a gente vai mostrar. Quem atacou? Foi a esquerda. Não é possível. Abrão, você está louco, a direita também atacou, o conservador também, todo mundo. Eu aqui estou batendo, mas eu estou batendo no Dalai Lama, eu não estou batendo no budismo, eu não estou batendo no Tibete, eu não estou batendo em um monte de outras coisas por interesses pessoais. Eu continuo defendendo que o Tibete seja um país livre. Eu não estou colocando os budistas todos nesse buraco aí. Eu estou restringindo a um líder religioso que aproveita a boa fé das pessoas, ou soltou o que ele tinha dentro dele guardado durante muito tempo. Agora, o que aconteceu? Vocês vão ver. Põe aí, pode passar. Por favor, Elvis. Primeira coisa, você tem 500 milhões de budistas no mundo. 500 milhões. Não é tão grande quanto o islamismo, não é tão grande quanto o cristianismo. E é mais dividido, muito mais dividido do que o islamismo. O islamismo tem xiita, sunita, tem outros ramos menores do islamismo, mas não dá para comparar. E o cristianismo também é super pulverizado. Então, você fala assim, ah, mas então, tem as mesmas divisões que tem no cristianismo, tem no budismo, a maior quantidade. Eu diria que pode ser. Ah, mas então, o Dalai Lama é o papa. Vocês escutaram isso? Eu escutei e muita gente escutou. Ele não representa todo o budismo, mas ele é o papa do budismo. Assim como o papa não representa todo o cristianismo, mas ele é o principal líder religioso do budismo. Alto Laco, Alto Laco. Existem vários grupos. E aí você olha o mapa, e você vai ver, o budismo começa na Índia, e ele se espalha. Ainda tem budismo na Índia? Tem, mas onde está? Onde ele é mais forte? Onde ele é predominante? Onde você tem uma quantidade muito grande, percentual da população que é budista? Não estou falando que seja todo mundo o budismo, que seja realmente muito forte. Você tem aí, no norte da Índia, no Nepal, que é essa área laranja que vocês estão vendo no mapa, tem lá na Mongólia, no norte da China, e aí são grupos diferentes, tá? São braços diferentes. Tem três braços principais. Tem essa área vermelha escura e tem a amarela. São braços... Não é que são três grupos com líderes diferentes. Não, é pulverizado. São braços diferentes do budismo. Vamos lá, por favor. Tem 300 mil no Brasil, tá? Põe aí. Várias linhas e escolas, aí vem o percentual. 300 mil é esse grupo aqui. Eu já li sobre o budismo, já li pouco. Geralmente, geralmente, as coisas que eu não me sinto tão à vontade para falar, eu já li o Corão duas vezes, já sei bem mais sobre islamismo. Budismo, eu li pouca coisa. E o que eu li foi muito mais desse braço japonês, chinês, que é 56%, é o principal, né? É 56%, que é aquela parte amarela lá que eu mostrei. Não é a do Tibete. É o principal. E esse braço, que é o principal, 56%, uma harayana, né? Que pega o leste da Ásia, ele é super pulverizado ali, que você vai ter o xingon, você tem o terra pura, você tem o zen, você tem... Esses todos aí vão estar... vão estar nesse braço. O resto, que pegaria ali a Tailândia, que você vê muito também, é 38%. Está lá. Onde está o braço que pegaria o Dalai Lama? É 6%. E ele não é responsável por todo esse braço. Ele é o principal desse braço. A gente está falando, vai... Ele representa 5%. E ali existe uma centralização de poder e de figura. da importância da figura dele. É 5% da população budista. Onde você escutou isso? Que o Dalai Lama, ele conduz apenas 5% ali, ele é importante para 5%, 6% dos budistas, não é? Os outros 94... Vai acontecer um negócio desse com o Papa. Aí você fala assim, você vai falar, não, é o Papa... Os protestantes vão... Vai ter protestante que vai vibrar. Vai ter protestante que vai vibrar. Infelizmente, inclusive. Infelizmente. Então, é importante a gente ter na cabeça isso aqui. Que o Papa não é o... O Papa... O Dalai Lama, ele não é o Papa do budismo. De jeito nenhum. Ele é um líder importante de um grupo minoritário do budismo. Minoritário. Vamos lá, próximo. Aí você fala assim, pô, mas... E o budismo, você já teve contato? Já, já tive contato. Já tive até contato razoável. Já fui a vários templos. Se você quiser saber como é... Mas por que você foi em templo, Abraão? Eu queria conhecer, curiosidade. Eu acho a estética bonita. Eu já vou falar a razão principal também de ter ido lá. Você vai descobrir que, apesar de ter poucos brasileiros no Brasil, tem apenas 3 mil. Em 230 milhões, tem apenas 3 mil. 300 mil budistas. Apenas 300 mil. É pouco. É pouco. 300 mil é pouco. Mas a influência do budismo no Brasil é muito grande. E eu já vou mostrar o porquê. E vocês vão entender a razão do ataque ao budismo. Eu considero como um... Eu considero abjeta. Como está sendo feito agora. E aí, quem quiser conhecer mais, lá em São Paulo, por exemplo, tem o Templo Zulai. Templo Zulai é chinês. É do budismo chinês. Meu contato ao longo da minha vida foi muito mais com o budismo das pessoas que vieram do Japão. Depois, quando eu fui algumas vezes para a Ásia, eu comprei alguns livros. Eu peguei alguns livros lá. Comprei alguns livros. Quando eu estava lá, quando eu encontrava os livros. Para ler na viagem. Uma vez, inclusive, eu acho que foi em Singapura, teve um detalhe que era o seguinte. Tinha uma bíblia. Quando eu cheguei no quarto do hotel, porque Singapura é justamente a inflexão do Islã. Ela é cercada por muçulmanos. Mas, é um país principalmente chinês. Budista. Aí, eu cheguei lá e no quarto do hotel tinha a bíblia. Como nos Estados Unidos, você entra no hotel e tem a bíblia. Na maior parte dos Estados Unidos, você vai encontrar uma bíblia no hotel. Pelo menos encontrava. Hoje é mais raro. Tinha a bíblia. Tinha um corão. Eu já tinha lido. Eu já tenho um corão aqui. E o livro de budismo. E eu não tinha lido esse, porque era uma vertente chinesa. Aí, eu liguei para o hotel e falei. Eu queria comprar o livro. Eu queria levar. Aí, eles falaram. Pode levar. Quanto custa? Um dólar. Eu lembro que era um dólar. Eles pediram um dólar para eu. Para eu pagar. Mas, voltando. Então, assim. Quem tiver curiosidade e tal. Vai no templo Zular. Já fui. Eu já vi cerimônia. Já entrei em templos budistas na China. Em vários locais para conhecer. Na China. Basicamente, na China. E no Hong Kong. E no Japão. Tá? Basicamente. Quem tiver curiosidade. Não é a minha praia. Não gosto da cerimônia. Não acho interessante. Não vejo graça. Eu, particularmente. Não gosto de estátuas. Dependendo do templo budista. Tem muito estátuas. Eu não curto. Eu não curto ídolos. E há umas coisas meio. São feias. Estátuas. Não. São. São feias. Eu não me atrai. Eu não gosto de estátuas. E não curto. E a cerimônia também não me agrada. Eu fui para conhecer mesmo. Mas eu acho que vale a pena conhecer. Ô, Abraão. Você já entrou em templo? Já. Já entrei em templo budista. Já entrei em mesquita. Óbvio. Do rito cristão. Já entrei em vários. Já frequentei vários. Ali eu frequentei mesmo. Porque participei das cerimônias. Várias. Do judeu. Também. Cristão. Quando eu falo cristão. Católico. Protestante. Vários também. Então, assim. Nesses eu participo. No budismo eu não participo. No islamismo eu não participo. Eu entro. Estou lá como convidado. Eu respeito enquanto eu estou lá. Eu acho muito interessante a história estética. Eu discordo de vários pontos do islamismo. Eu li. No passado falava. Vocês vão lembrar. É a religião da paz. É a religião da paz. Eu tinha 15 anos. Eu falei. Como é que a religião da paz tem tanta briga, luta? Eu li o Corão. Não tinha internet. Não tinha nada. Eu não tinha tido os atentados ainda. Aí eu terminei de ler. Eu falei. Isso aqui não é religião da paz. Isso aqui não é religião da paz. Isso é pouco furado que é a religião da paz. Pelo contrário. E o budismo tem outras características. A minha praia, onde eu me sinto confortável, onde me dá conforto espiritual é na Bíblia, no Novo Testamento. Só estou fazendo essa ressalva. Sou contra queimar, sou contra destruir. Ele defenderia quem fizer o templo religioso que fosse atacado e destruído. Óbvio. O satanismo está sacrificando criança a fim de papo. Não tem mais o que discutir. Todo mundo preso. Todo mundo está lascando. O Dalai Lama. O Dalai Lama, para mim, no Brasil tinha que ser preso. Tem que discutir. Ah, mas está velho. Não interessa. Está velho, ela para a cadeia. Não estou falando para bater, matar. Deixa ele preso. Não tem problema, não. Tá? Vamos para o próximo? No Brasil tem 300 mil. Mas eu queria trazer uma lembrança importante. Que muitas artes marciais começaram nos templos budistas. O Kung Fu, que é a raiz das artes marciais, é dos monges budistas Shaolin. Do templo Shaolin. O budismo influenciou muito o Kung Fu. O budismo influenciou muito o Karatê. Passa o próximo, por favor. O budismo influenciou muito o Judô. O budismo, na liturgia, num bom Dojo, numa boa escola de Karatê, de Judô, boa, ela tem uma liturgia que traz muito do budismo. A concentração, a meditação, a concentração, a meditação, a respiração. E isso tudo sempre, eu sei da força que é a meditação, eu sei da força que dá para um atleta. É fundamental isso. Eu competi várias vezes. Eu competia no Judô, eu competi em atletismo, em natação. Ou mesmo, quando eu ia para o Congresso, no plenário do Congresso, como é que eu mantenho aquela calma? Não é que eu fico de guarda baixa e deixo todo mundo bater em mim. Eu estou lá na luta. Quando eu entro no tatame do Karatê, do Judô, quando eu subo no tatame do Karatê, do Judô, quando eu entro numa pista de competição, quando eu entrava no mercado todo dia, trabalhando no mercado financeiro, na luta do mercado financeiro, quando eu ia para o trabalho, enquanto eu estava pondo a gravata para ir para o trabalho, eu lembrava todo dia, era como eu estava colocando a faixa no meu dogui, no meu kimono, no meu dogui de Karatê ou de Judô. Eu fazia a mesma concentração, o mesmo processo mental. Então, por incrível que pareça, apesar de ter 300 mil budistas, como o Brasil recebeu muitos imigrantes japoneses, e o Brasil se tornou um grande centro mundial de artes marciais de origem japonesa, e essas artes marciais têm muito do budismo, a gente tem muita presença, mesmo em academia mais barbante, mais vagabunda, sobra alguma coisa de budismo. Pô, Abraão, mas você acredita, não acredito em absolutamente nada da religião budista, mas algumas características e algumas, e eu li os livros, algumas propostas do budismo me atraem, tá? Me atraem. Eu considero, para mim, para mim, o Velho e o Novo Testamento é o que me dá paz e espírito. Isso quer dizer que, então, todo budista é bonzinho ou não? Isso que aconteceu com o Dalai Lama é porque ele é senhor. E, olha, já escutei muitos casos, muitos casos de assédio sexual. Parece que, sabe, na Tailândia, é outro braço do budismo. Eles raspam a cabeça das criancinhas, dos meninos, quando ficam em certa idade, e mandam para os mosteiros. Parece que tem muito abuso sexual nos mosteiros, lá, budistas. Isso não quer dizer porque se teve abuso sexual numa igreja, que o cristianismo todo é errado. Não quer dizer porque um pastor ou um rabino abusou de uma criança, que toda religião é errada, tá? Então, é importante isso. Vamos lá? Uma curiosidade. Eu não sabia, porque era uma época que não tinha internet. A primeira vez que eu fui para a Ásia, não tinha internet ainda. Eu estava... Não tinha nada. Aí eu cheguei ao Japão, e eu trabalhei... A semana toda, eu fiquei sábado e viajei no domingo. E no sábado eu fui passear, conhecer. E eu estava no caminho para um mosteiro budista, para ver como era o mosteiro budista no Japão, eu comecei a ver um monte de suástica. Eu falei, ô louco! Mas muita suástica. Não é possível. A suástica simboliza o templo budista. Quando você vê uma suástica... Aqui, ó. Vocês podem ver as placas. Isso aqui é no Japão. As placas... A suástica está apontando... É onde é o templo budista. E, geralmente, é no sentido anti-horário. A suástica nazista é no sentido horário. Essa é anti-horário. Mas eu lembro... É muita. Tem bastante suástica. Vocês podem ver. Tem várias fotos aí que tem, mas você vê muita. Próximo, por favor. Óbvio que não tem. Ela não representa o mal que a suástica nazista representa. E por que teve tanto ataque? Porque a China é parte interessada ou em enfraquecer o budismo como um todo, o Partido Comunista Chinês. Desculpa. O Partido Comunista Chinês tem todo interesse em enfraquecer o budismo e o Partido Comunista Chinês tem todo interesse em espinafrar e esmigalhar o Tibete. que eles ocuparam. É outro país, outro povo, outra língua, outra cultura, outra religião. É outra nação. O que eles dominaram é a parte alta. Então, geograficamente, em termos de água, em termos de tudo, barreira para invadir a China, é muito importante para a China, em termos de defesa, ter o controle do Tibete. Eu reconheço isso. Para eles é muito importante. Se outra nação, se Estados Unidos tivesse bases militares no Tibete, a China seria muito mais vulnerável do que nessa situação que eles têm agora, onde o Tibete foi ocupado, é uma parte que não é chinesa, mas está debaixo do jugo chinês. Isso quer dizer que o que havia antes da China era melhor? Não, não era. Mas quem disparou um monte de mensagens falando, olha, a China era uma desgraça, o Tibete era uma desgraça, era uma miséria, arrancavam o couro dos camponeses para utilizar para roupa, para não sei o que lá, sacrificavam criança e os monges, isso e aquilo. Pode ser verdade, mas foi muito orquestrado isso. Foi muito orquestrado. Isso daí foi, vocês podem ver a origem, e foi alavancado nos algoritmos. Todo mundo recebeu pelo PCC, pelo Partido Comunista Chinês. Você tem duas áreas aí onde a China está fazendo limpeza étnica, está matando a população local, substituindo por chinês Han, que a gente já falou, que é esse círculo que eu estou mostrando aí, embaixo que é o Tibete, aqui o mapa da China ao lado, o Tibete, e a parte de cima, que são os índices. Eu já falei desses caras aqui, eles são muçulmanos, aqui é o círculo verde. Círculo verde, eles são muçulmanos, eles estão realmente, realmente matando mesmo. Mas enfim, vamos lá para o próximo, por favor, Alves? A esquerda se dividiu nos ataques. É interessante isso. Por quê? Porque foi um ato de pedofilia, né? O que o Dalai Lama fez foi uma devassidão sexual. Então, a esquerda não deveria criticar um ato de amor entre um homem e uma criança. Primeira coisa. A segunda coisa, o Dalai Lama era o queridinho da esquerda, principalmente dessa linha de escola de Frankfurt. Sempre foi. Então, foi um ato que a escola de Frankfurt, a esquerda mais moderna, essa que causa mais ojeriza na gente, defende. O esquerdinha moderna, que dialoga muito, vejam, a raiz da escola de Frankfurt é dos Estados Unidos, ela vive aqui nos Estados Unidos no Partido Democrata. Esse Partido Democrata, esses esquerdinhas americanos, vêm adotando o budismo mesmo há bastante tempo e tinham o Dalai Lama como uma figura importante, defendiam. Lembra? O Partido Democrata, ele é de esquerda, cada vez mais de esquerda. E ele, ao mesmo tempo que ele é de esquerda, ele quer mandar nos Estados Unidos, ele não quer virar colônia chinesa. E os Estados Unidos entrou cada vez mais numa disputa com a China. Então, o Partido Democrata adotou o Dalai Lama porque ele é, sim, um espinho no pé do Partido Comunista Chinês. Ele tinha sido. Ao mesmo tempo que ele é, do ponto de vista de imagem, ele... Essa esquerda americana, algum tempo atrás, vem falando que, olha, socialismo não é ruim. Vários comunicadores americanos do Partido Democrata falam, olha, socialismo... A França é socialista. Não é. Mentira. A França é socialista, tem férias. Aqui nos Estados Unidos não tem férias. Tem licença maternidade. Aqui não tem licença maternidade. Tem um monte que nos Estados Unidos não tem. Eu queria ser socialista. E o Dalai Lama falou isso. Então, ele virou o queridinho da esquerda. E aí você vê essa divisão que aconteceu no episódio do Dalai Lama. Por um lado, um grupo próximo da China queria descer a lenha. E outro grupo, mais escola de Frankfurt, tentou passar um pano danado. Onde? A escola de Frankfurt. A Globo é a escola de Frankfurt, principalmente. A Rede Globo é a escola de Frankfurt. A Folha tem muito de escola de Frankfurt. Muito. Na esquerda, tem muita gente que é escola de Frankfurt. E aí, o canal meio, eu falei já, tem vários canais de esquerda. Vários canais de esquerda que eu já falei aqui. Dessa vez, eu vou falar do canal meio. O canal meio, ele é um cara que falava, eu acho que é João, Vitória, esqueci o nome dele, desculpa. Não estou criticando ele, não, nesse aspecto, nesse aspecto, nesse aspecto. Eu não estou fazendo isso porque eu realmente agora esqueci o nome, peço desculpa, porque eu vi o programa, é um canal mais esquerda modernex, assim, e eles são, ele mesmo se apresenta como um liberal ateu. Ele é de esquerda, ele não é liberal. Não é, não é liberal. Escola liberal de pensamento, tradicional inglesa, não é. Ele é um cara de esquerda, moderna, dessa linha, não vou falar de franco, leve. E eles fizeram uma análise que é interessante, falaram mal do Mao Zedong, falaram, ah, esse cara daqui matou milhões, foram honestos nesse aspecto, reconheceram que matou milhões, estão ocupando, a China está ocupando o Tibete, mas deram uma bela passada de pano, não bela passada, falaram, ah, horrível o que aconteceu, é, traumatizou a criança, foi muito, mas olha, ele está senil, ele está senil. Eu acho que ele está, e compararam até com o caso do Rabino, Henry Sobel, quando ele roubou as gravatas. Eu conheci Rabino, que não presta muito, e conheci Rabinos muito bons. Alguns Rabinos, inclusive, me ajudaram nesse episódio, recente, nesse episódio que eu passei, aí, quando eu tive que sair do Brasil, alguns me ajudaram. Então, assim, eu, eu não coloco todo mundo no mesmo saco. O Henry Sobel, eu conheci quando eu era pequenininho, eu tinha uns 10 anos, 9 anos, eu conheci ele, esse nunca me enganou, o Sobel, eu nunca gostei do Sobel, eu sempre achei esse cara, uma pessoa errada, sempre, sempre achei. O que acontece, ele era adulto, ele sabia que ele não podia mostrar a essência dele, ele tinha que esconder, ele sempre escondeu aquela essência dele, ele sempre foi um mascarado, o Henry Sobel, na minha opinião, ele sempre foi um mascarado. Ele não falava com aquele sotaque a vida inteira, ele falava com aquele sotaque que aquilo era a parte do charme dele. Ele achava que o brasileiro gosta de um americano que fala com o Sobel, era uma forma dele se diferenciar. E eu nunca gostei dele. Baixou, ficou velho, mostrou a cara dele. Uma pessoa que foi pega roubando gravata nos Estados Unidos, foi preso. Porque aqui nos Estados Unidos, se você roubar uma coisa, você não vai passar um ano preso, mas você vai para a delegacia, vão tirar uma foto sua, vai ser o show de rosto completo. O Dalai Lama, para mim, aconteceu a mesma coisa. Aquilo estava dentro dele, ele estava, essa coisa ruim estava dentro dele, foi ficando velho, foi ficando sem, baixou o filtro, mostrou a cara. Eu sou capaz de roubar uma gravata quando eu ficar velho? Não, não vai acontecer isso, eu não vou roubar uma gravata. Eu sou capaz de mexer com uma criança quando eu ficar velho? Impossível, impossível. Eu sou capaz de contar uma piada agressiva ou tentar dar uma porrada em alguém quando eu ficar velho? Sim, isso está dentro de mim, esse mal está dentro de mim. O humor agressivo está dentro de mim, eu sou capaz de passar do ponto numa piada se eu ficar sem nil e eu sou capaz de agredir fisicamente se eu ficar sem nil. Os grupos da Escola de Franco, e eles até, assim, esse canal meio deu uma pancada nos dois, tanto na linha chinesa, bateram no pessoal que está debaixo do guarda-chuva da China, que a grande maioria da esquerda hoje no Brasil foi para debaixo do guarda-chuva, porque o PT está dialogando com o Partido Comunista Chinês. O próprio Lula está dialogando, está agora na China, estava na China. e o outro grupo eles também bateram nesse pessoal que passou o pano bacana. Então você vê, dentro da esquerda tem diferentes grupos, tem gente que é de esquerda e não é o demônio, ele simplesmente está seguindo uma ideologia ruim. Eu já tive com o presidente Bolsonaro, você nunca me viu gritar mito, você nunca me viu falar, eu sou bolsa... nunca falei, eu sou bolsonarista, porque enquanto eu estava lá ainda não havia isso. Já se gritava mito, mas eu não gritava junto porque eu achava errado. Essa coisa de idolatrar uma pessoa. A idolatria começou e ficou mais forte, principalmente no meu último ano e depois que eu saí. A idolatria cega começou depois que eu saí. Vou repetir. Mas eu já dei apoio para ele. Eu estava lá, vai ter foto minha do lado desse cara. Não vai ter eu fazendo essa idolatria dele. Então, voltando aqui. Há grupos como Meteoro descendo a lenha, que é um canal de esquerda, que eu já comentei aqui, que já fez muito mal caratismo. Esse meteoro já fez muito mal caratismo. Descendo a lenha no Dalai Lama. Por quê? Porque interessa a China descia além do Dalai Lama. A esquerda não tem nossos valores morais. É importante as pessoas entenderem. Eles escreveram isso. O Lênin escreveu. Isso é valor do pequeno burguês. Você pensa com essa cabeça podre. Não estou dizendo que não há gente de esquerda que tenha compaixão. Eu conheci já. Eu tive aula com professores de esquerda que eram gente boa. Mais de um, dois, três, a gente de esquerda era de esquerda e era gente boa. Paul Singer, Lenina, eu tive professores de esquerda que eram gente boa. Mas eu sou contra a ideologia deles. Vou lutar até a medula. Então você tem atrás daquele uniforme que está usando tem uma pessoa que é boa na sua essência. Então é importante a gente ter isso em mente. Mas a esquerda, o movimento, os líderes, eles escrevem isso daqui é valor pequeno burguês. Isso é uma fraqueza. Isso que você tem compaixão, isso é fraqueza. Compaixão, piedade, amor ao próximo, isso é uma fraqueza. Valor pequeno burguês. O Dalai Lama vive na Índia e já circulou nos Estados Unidos, partido democrata, a linha maoísta, stalinista, o sindicalismo velha guarda que hoje está próximo da China está descendo porrada. Defesa são dentro da estratégia, o OK, quem está defendendo é principalmente essa linha de minar os valores ocidentais, mas atualmente os democratas, Estados Unidos e China. é isso aí, beleza, vamos para o próximo. Já falei desse ataque circulando, assim, estava pronto, toda uma linha mostrando como era horrível o Tibete antes da invasão chinesa e como hoje em dia, você via toda a sequência, a linha de defesa, várias pessoas, você vê que teve um briefing, foi espalhado rapidamente essa informação, esse briefing de ataque e é mais ou menos homogêneo, o Tibete era um lugar horroroso, pavoroso, que pode ser, nunca fui para o Tibete, eu não sei como é, lugar pavoroso, horroroso e hoje em dia com o Partido Chinês é maravilhoso, os tibetanos não querem mais voltar ao domínio dos monges, budistas, do Alayama, etc e tal. Então foi orquestrado para mim, eu acho, foi muito orquestrado, foi alavancado nesse sentido. Ninguém mostrou, eu não vi uma pessoa mostrar a baixa reparação e por que que bate também no budismo? Porque se você pegar o marxismo, o Partido Comunista, eles querem dominar o indivíduo, a família e a religião, eles são contra. Se você tem uma religião, você está dividindo o poder com o líder religioso, se você tem uma família, a família é uma unidade que divide o poder com o partido, com o dono do Partido Comunista. Então eles são contra a família, são contra a religião. O Karl Marx falava, a religião é o ópio, é a doença do povo, é um vício do povo, é o ópio do povo. Então eles são contra, e lá tem muito budista, aproveitaram para bater também. Então você vê um ataque ao budismo e ao tibet. Claro, ninguém, absolutamente ninguém falou, tem baixa representação. eu vi um outro budista falar, ele não é meu líder religioso, tem um monte de líderes, mas ninguém fala, isso aqui representa 5% dos budistas do mundo, se tanto. Vamos lá? Defesa do Dalai Lama, era o queridinho dos Estados Unidos, ele inclusive chegou aqui, isso aqui é o diário do centro do mundo, falando, ó, Dalai Lama, ele falou que ele é marxista, inclusive, aqui, palavras do Dalai Lama, o marxismo está preocupado com as vítimas da exploração imposta por uma minoria, o fracasso do regime soviético não foi o fracasso do marxismo, mas o fracasso do totalitarismo, isso é, o totalitarismo chinês e o da União Soviética são ruins, o marxismo, o socialismo do Partido Democrata é bom, é isso que ele falou, por isso que ele era o queridinho, vamos lá, próximo, é, pro comunista, isso que o Dalai Lama fez, socialista, não tá fora do, do escopo, não é fora da estratégia maior, toda a devassidão será perdoada e a promiscuidade idolatrada, eu faço a ressalva seguinte, eu, eu, eu não tenho, quando eu li, Marx, faz muito tempo que eu não tinha lido, o Engels também, sempre foi com um foco pra entender a economia, onde tá o erro do, se você me perguntar, qual a parte errada, por que o Karl Marx tá errado na sua teoria, ele é burro? Não, ele não é burro, Karl Marx não era burro, inteligente, muito inteligente, mas a estratégia, a teoria econômica dele é totalmente errada, o steady state, só pra quem quiser depois, um dia no futuro, me perguntar, você tem o steady state, que ele acha que o mundo vai pro steady state, a taxa de lucro das grandes empresas vai cair até chegar a um ponto que eles não têm mais lucro e aí vai ter a revolução naturalmente, não tem como fugir disso, do rumo da história, mas ele faz isso porque ele não trabalha com o conceito de revolução tecnológica ou de monopólio e oligopólio, assim, ele não tinha o conhecimento básico de economia, não sabia microeconomia e na macroeconomia não tinha revolução tecnológica, então, só pra vocês saberem, tá, marxismo como economia é ridículo, não é que é, eu tô aqui discutindo keynesianismo, keynesianismo é uma coisa alternativa, assim, vou colocar aqui umas folhas, umas raízes, o Karl Marx é marxismo, economia marxista pra mim é voodoo, não é, vou sacrificar um cachorro aqui e você vai comer a gordura do cachorro, é loucura, tá, isso aí é lixo, a parte de economia, a parte de economia eu lembrava, a parte de, de, social, não é, de cultura social, eu tinha só sabores, eu lembrava que ele batia muito na família, bate, batia o tempo inteiro, falou, tem que acabar, tem que destruir, enquanto a gente, enquanto a gente não destruir a família, sempre vai voltar pra mesma porcaria anterior, nesses termos mesmo, pra mesma porcaria anterior, você vai fazer a revolução e vai voltar pra porcaria anterior, então você tem que destruir a família, por quê? Porque os proletários, isso é, os donos da prole, quem tem filho, quer o melhor para o filho, é natural, é da biologia, querer, não é todo pai, pai e mãe desnaturado, não quer o melhor pros seus filhos, mas a maior parte dos pais não é desnaturado e quer o melhor pros filhos, e a função do indivíduo, nesse paraíso comunista, não é buscar o que é melhor para os seus próprios filhos, mas é uma boa engrenagem para o partido comunista, entendeu? Então tem que quebrar a família. Já falei do Engels também, que é outro cara importante aqui, quando a gente vai for ver, e aí tem um detalhe, como eu não estava familiarizado, eu fui dar uma lidinha antes dele, ontem, eu estava dando uma relida, e eu achei esse, o trabalho desse, desse Rogério de Paula Silva, eu não vou me apropriar do trabalho dos outros, então como eu li o trabalho dele, eu vou citar aqui que eu estou lendo o trabalho dele, muito do que eu vou falar aqui veio desse trabalho, quem quiser ver a destruição da família no marxismo de Marx, tá? Tá aí quem quiser ver, eu não sou ladrão de joias, nem de ideias, tá? É importante isso, vamos lá, próximo. Então, vai, tem todo o texto aqui que ele vai falando isso, mas basicamente, quem quiser depois pega o slide, eu não vou ler, porque senão fica muito maçante, mas está aqui para vocês, você dá um pause depois, quem quiser ler, tá? Mas basicamente é o seguinte, a família, tem tanto a parte material, que é os bens da família, e a luta do marxismo, você quer o quê? A produção, e a família também é para a reprodução, como se fossem animais na fazenda, então você tem, você precisa dos animais humanos, na tua grande fazenda socialista, comunista, como no George Orwell, do Animals 4, e você tem também os meios de produção, e você precisa quebrar a família, né? E aí tem todas as passagens, desenraizando a ordem judaico-cristã presente na intimidade de cada indivíduo e no seio familiar do Ocidente, na Rússia, e aí temos, né? Deles, né? Mesmo, o pessoal reconhece, então lembra que eu falei do judaico-cristão? Não faz sentido, não é meu esse judaico-cristão, tá? Não faz sentido do ponto de vista religioso, não vou entrar porque eu não sou líder religioso, mas do ponto de vista filosófico, de valores, faz sentido sim, tá? Faz sentido sim. Vamos para o próximo? Objetivo final é não ter um Estado, né? Isso aqui é eu que estou falando, o comunismo é um objetivo final, quando chegar no comunismo, em tese, no final, não vai ter nada, não tem governo, não tem Estado, não tem nada. Todo mundo vai viver nesse paraíso. É que, para a linha do Marx, você primeiro tem que ter uma revolução proletária, vai ter a ditadura do proletariado, com os líderes proletários, comunistas, socialistas, conduzindo, sábios, vão conduzir a humanidade para esse paraíso. enquanto os anarquistas, que foram perseguidos pelos comunistas, os anarquistas, foram caçados e mortos. Eles achavam que era impossível chegar ao comunismo, passando pela ditadura do proletariado. Por quê? Porque os líderes comunistas iam travar, pegar todo o poder para eles, viver no bem bom, e explorar o povo nessa ditadura do proletariado. Então, o Bakunin, por exemplo, fala, não, não vai dar certo. Os anarquistas falam, não, isso daqui não vai dar certo. A gente pode até partir para uma coisa, mas não vai ter esse governo centralizado e tal. É uma coisa muito mais light. E aí veio o Karl Marx, o Estado político não pode existir sem a base natural da família, a base artificial da sociedade. Você precisa quebrar, desestruturar a sociedade, e para você quebrar, desestruturar a sociedade, você precisa quebrar, desestruturar a família. E como você faz isso? Como você desestrutura a existência da sociedade, da família, da nação, do Estado? Próximo. Quebrando a família. Não se tratava, portanto, da luta do leigo. Isso aqui é batendo de mão fechada na igreja. Porque a igreja, a religião, também é parte fundamental, os valores religiosos são parte fundamental de você ter essas referências suas e segurar, se defender contra o comunismo. Eu parto do pressuposto, sempre, para mim, deu certo quando eu comecei a ver o comunismo e o socialismo como uma religião também totalitária que quer exclusividade. Por isso que ela quer expulsar, expelir outras religiões. Como já aconteceu em islamismo, com cristianismo, momentos que falam que só pode ser muçulmana, que só pode ser cristão. vários episódios de perseguição religiosa ao comunismo, socialismo também. Para mim, é uma religião do diabo diabólico e eles querem exclusividade. Próximo, por favor. O semente do feminaze, desse movimento que a gente falou no último Vai Entrar Obsem Filtro, começa com o Karl Marx. Ele fez, eu não sabia disso, eu li nesse trabalho, ele fez um estudo sobre os suicídios das mulheres que acontecem por causa dessa opressão da família. Então, as mulheres se suicidam porque a família é uma coisa extremamente ruim, principalmente a família cristã é responsável pela miséria moral da sociedade. Próximo. Assim como outras muitas sementes que eu sempre olhava muito mais para a parte da economia, né? Gramsci, não é que ele começa a escola de Frankfurt ou Mao Tse Tung, não é que eles inventam tudo isso. O próprio Karl Marx diz, a revolução não derrubou todas as tiranias, os mares que reportavam. A revolução, quando ele fala a revolução francesa, aquelas revoluções que mudaram a Europa, elas não deram certo porque elas não destruíram as famílias. O próprio Marx falou isso. Então, como você não destrói a família, você acaba voltando ao sistema anterior. Vamos para a próxima? Por isso que ele coloca, a revolução tem que acontecer e aí você sente isso dentro da sua casa. Ela quer chegar na sua essência, no seu âmago. O marxismo levou os antagonismos políticos ao campo da vida privada. A mulher livre deve romper com a família e o filho independente deve destruir os pais. Essa que é a essência, é trazer a revolução, a disfunção para dentro da sua casa. E aí, pensa como faz sentido a Rede Globo, a Folha, novelas, as músicas, os paradigmas, as referências. Hoje, as moças no Brasil olham para a Anitta como um paradigma, um exemplo de mulher. As drogas, a libertinagem, identidade de gênero, está dentro da sua casa. O seu filho não é seu, é filha, eles estão do lado do seu filho que vai escolher, eles junto com o seu filho, se o seu filho é menino ou menina. Pô, a revolução está na tua sala, cara. Você vai dormir a noite, você está preocupado com isso, com droga, meu filho vai colocar um piercing sei lá, na testa. Vamos lá, próximo. E aí vem, vai falando como o homem se apoderou, explora a mulher, maltrata a mulher e isso daí é por causa da monogamia, não tem que ter monogamia, tem que ser uma coisa mais relax, mais aberta. Vai, próximo. Claro, o objetivo de destruir a família, precisa destruir, precisa acabar, que é o Engels, que eu falei, que é tipo o João Batista deles, que é uma escravidão para a mulher, a família, o casamento, próximo. Promiscuidade é boa, ela liberta, falando, a monogamia não presta. Pronto, próximo. E a família é um instrumento para atingir interesses mesquinhos, é para você garantir o domínio, o controle de bens materiais ou para preservar, você se casa só para você ter conforto material. não existe análise de espírito, do amor, da espiritualidade, zero, 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 você vê que a gente torta. Vamos lá, próximo. É uma convenção burguesa, o casamento. Aonde? No casamento, o homem é o explorador, a mulher é o proletário e os filhos são os servos, os escravos. Essa que é a história. Vamos lá? E eu tinha lido no passado, não lembrava quão forte foi. Eles eram inteligentes, Karl Marx, Engels, e eles analisaram por que a Revolução Francesa, porque tanta, a Revolução Francesa foi a mais famosa, mas você teve revoltas, movimentos, de ruptura com a sociedade ocidental que não deram certo. Por quê? Família. Família e religião, né? Lembra? A Revolução Francesa tentou acabar com a religião, criar uma vertente nova, o positivismo sofreu muita influência disso, muita influência desse movimento de, ó, tem que acabar com esse cristianismo, Acabar com o cristianismo e tem que ser uma coisa mais racional, mais da natureza, por isso que o exército tem muita dessa influência. e eles ficaram traumatizados. Por que a gente perdeu? Porque a gente não bateu, por que eles perderam? Porque eles não bateram o suficiente na família nem na religião. Vamos para o próximo. Eles são hipócritas, né? Porque a esquerda não se incomoda com velhos tendo relações com criança, pré-adolescente ou adolescente, isso aí não é problema para eles. Maltesetong tinha centenas de menininhas, de adolescentes que tinha, ele fazia questão que fossem virgens, ele tinha doença venérea, ele não se tratava e passava doença venérea para as meninas, não tomava banho, não escovava os dentes, ele falava, o tigre escova os dentes? É um velho pegando um monte de menininha virgem, é um depravado, uma pessoa má, um cara do demônio, uma pessoa demoníaca. Não é problema para esses caras aí pegar uma criancinha? Não é? Inclusive, hipoteticamente, imaginem, um cantor compositor brasileiro, por exemplo, hipoteticamente, desses que a patota da esquerda gosta, se ele tivesse o caso com uma menina de, tivesse relações sexuais com uma menina de 13, 14 anos, eles iam defender ele. Entendeu? São hipócritas. Hipocrisia. Agora, eu não, eu acho que o cara pode ser, meu, Albert Einstein, vai para a cadeia para mim. Fez isso, cadeia, mas está velho, não interessa, ele não tem discernimento, ele não vai saber se ele está no parque de diversão, se ele está na praia ou está na cadeia, deixa ele na cadeia um tempinho, faz mal, é uma boa referência para os outros ficarem espertos, saber, não tem papo furado, fez, uma pena, cana, põe na cadeia, põe numa prisão hospitalar, não tem problema, põe em prisão hospitalar, tá? Vamos lá? E a agenda é instrumental, devassidão, promiscuidade, pornografia, pedofilia, o bestialismo, é tudo instrumento para destruir a família, isso é estimulado por eles. Por quê? Porque destrói a família, é importante destruir a família, tá? E nesse episódio mostra a hipocrisia, e nessa hipocrisia mostrou que ele fez isso, mas daí eles aproveitaram a oportunidade da devassidão para mostrar como o Tibete melhorou de baixo do comunismo chinês. Próximo. Aproveitando, porque eu li o texto e eu não conhecia essa passagem do Chesterton, que é um dos principais pensadores modernos conservadores. Lembra do coronel com quem eu debati? A principal instituição é o exército, a reserva moral, Chesterton, a família, pode ser claramente caracterizada como a suprema instituição humana. Lógico. Todos deveriam admitir que ela tem sido até agora a célula mãe e a unidade central de quase todas as sociedades. Óbvio isso. Óbvio isso. A União Soviética, depois que eles chegam ao poder, eles veem que vira caos. Essa desestruturação e aí eles abrandam e voltam a ter família. hoje em dia o Putin é tido como conservador por esse bando de grimaldistas, bolsonaristas, positivistas, porque eles veem o Putin às vezes atacando homossexual, defendendo uma família que seria, entre aspas, mais tradicional. Mas não é. Lá na União Soviética, na Rússia atual, rola aborto, rola coisa pesada. É que ele vê que em excesso, eles viram logo no começo da Revolução Comunista. Em excesso, prejudica eles. Então, em Cuba, por exemplo, se matava homossexual. A visão é, um homossexual não tem a menor condição de ser um bom soldado. Vamos lá? concluindo, e o Brasil, como fica? Só para resumir, óbvio que eu vou dar uma paulada no Bolsonaro, porque me faz bem. É a catarse. Eu tenho que bater nesse cara, porque eu acho que ele é muito hipócrita, muito. Como é que o Brasil fica? Tanto o bolsonarismo, centrão positivista, não é direita, como a maioria da esquerda apoia o Partido Comunista Chinês. Bolsonaro começa falando que no Brasil, o Brasil pode vender para a China, a China pode comprar do Brasil, mas não pode comprar o Brasil. E o Bolsonaro terminou, meu, com aquela foto ridícula com a Huawei, dentro da sala dele na presidência da República. Então, assim, começou falando que não ia deixar o G5 para a Huawei, e terminou com o G5. Bolsonaro é o seguinte, é que nem macarrão. Tem pinta de durão, mas quando entra na panelinha, amolece. Você entra na panelinha que daí está tudo bem. A discussão não é de valores, é de preço. O bolsonarismo é mais barato até que o PT, porque o PT, eles sabem fazer conta nesse aspecto. O bolsonarismo é aquele rato muito de fome que quer pegar qualquer pedaço de carne, então aceita coisa ridícula. O petista já passou dessa fase, eles já foram. já foram assim. Hoje em dia, eles sabem o valor que tem o Brasil. Então, eles vão fazendo igual. O petismo vai vender o Brasil? Lógico que vai. Mas vai vender mais caro. Mas não vai, mas do outro lado desse centrão positivista, não vai faltar general colocando a bandeirinha da China no peito, Bolsonaro assinando o contrato com o Huawei, não vai faltar Tarcísio vendendo o Porto de Santos para a China, não vai faltar isso não. Vai ter. E é hipócrita, porque antes da eleição, você vê, falava uma coisa da China, fez outra depois da China. Antes da eleição, estava lá ajoelhado, rezando, foi de jatinho. Essa última viagem dele, na Páscoa, nessa Páscoa, ele não passou a Páscoa, ele não foi para Nossa Senhora de Fátima, ele não foi para uma igreja rezar, não que eu tenha visto, ele foi para Angra dos Reis. Como é que esse cara simples foi para Angra dos Reis? Ele ficou na casa dele em Angra dos Reis? É uma casa em Angra dos Reis, que ele mostrava lá, aquela casa pobre, está aqui nas fotos, ele rezando, uma casa simples lá em Angra dos Reis. Ele ficou numa mega mansão, foi com o jatinho do Piquet e foi andar de lanche, escutando aquele funk horroroso que eles mostraram, cheio de obscenidades, sem a família. Então, assim, cara, isso daqui é hipócrita, isso é hipocrisia, isso é uma hipocrisia, não estou falando que ele seja hipócrita, mas o que ele fez é hipocrisia. Claramente, atos hipócritas, pavorosos. E aí, como fica o Brasil? Do um lado, a gente tem um movimento, põe o próximo, por favor. Um movimento demoníaco e do outro lado, a gente tem um movimento do um lado, a gente tem o anticristo e do outro lado, a gente tem um falso messias. A esquerda é demoníaca, o bolsoleprismo é o sepulcro caiado. A gente vai sempre parar no inferno, seja com o bolsonarismo, com o centrão positivista, vamos para o inferno, seja com o petismo, a gente vai com... Interessa se a gente vai em etapas ou vai direto. Os dois vão te levar para o capeta. Tá bom? Essa é a história. Foi isso que eu preparei. Deu uma hora aí, ó. Você acabou de assistir um trecho do último Vai Entraub sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível, no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Vai Entraub sem Filtro às 19h. Manda a sua pergunta, se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o farol da liberdade. Não é para mim não, hein? É para o farol da liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente! E aí 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 E aí